Aterna a chise, a chino é, a chise, e a chise ele, o fai com a imagem e quero queima Mira, aqui está a lua, a chise, o meu nome é, mira, ó, brô, que mira o que é meu nome é, Felipe, olha, ela, na, 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 Aqui... Aqui... 3... 2... 2... Aqui... Amém. Paterna... Já vai! Para mim, para mim... Para mim, para mim... Para mim... Agora vai! Você! E a palé! Paterna! Agora vai! Já vai! Um, dois, três... 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 Um, dois, três...